Oi, oi, sejam bem-vindos a mais um vlog, a mais um sábado aqui no canal. Eu acabei de voltar da academia, tomei um banho, como de rotina, né, todo sábado assim eu acordo Eu vou pra academia, sábado é um dia mais tranquilo, então é um dia ótimo pra colocar em prática Uma coisa que eu gosto, que é fazer exercício de uma forma mais leve E sempre depois de tomar meu banho eu arrumo um pouco a casa, faço um pouco pelo meu espaço, né Olha, se vocês prestarem atenção, hoje eu nem arrumei minha cama antes de ir pra academia Porque eu vou trocar essa roupa de cama Eu quero experimentar a roupa de cama nova que eu comprei da Zara Home Eu mostrei no último vlog, quem viu aí Então vai ser a primeira vez que eu vou estrear, né, meu edredom, colocar uma capa nele Porque eu comprei o edredom, mas eu não tinha comprado capa ainda Então quero ver com vocês aqui como que vai ficar essa montagem da minha cama Além disso, eu quero tirar algumas medidas aqui em casa também Da minha cortina do outro quarto E também da minha mesa de cabeceira aqui Que na verdade é super improvisada, nem é uma mesa de cabeceira É como se fosse um móvelzinho, um gaveteiro E eu quero ir então depois, mais tarde, lá na Tokstok Pra gente ver uma cortina nova e também uma mesinha de cabeceira nova aqui pro meu quarto Então o que eu pretendo fazer hoje é isso Se você, assim como eu, adora falar de casa, bem-estar, autoconhecimento Me segue aqui no canal Se você ainda não é inscrito, se inscreve E deixa aqui nos comentários o que mais você gostaria de ver Então vamos começar esse dia de arrumação Eu tô ansiosa pra ver no que vai dar Se a gente vai conseguir achar os produtos legais lá na Tokstok ou não Eu nem sei se eu vou comprar alguma coisa hoje Eu tenho feito bastante compra aqui pro apartamento Vocês têm visto aqui no canal, né Mas enfim, hoje eu quero mais ir lá pra ver mesmo Se eu gosto de alguma mesinha de cabeceira Já tenho uma em mente Enfim, vamos ver como que vai desenrolar aí esse dia Então vamos começar arrumando a cama Eu vou tirar toda essa roupa de cama aqui que tá já usada, né Então vamos começar tirando tudo E eu quero experimentar as coisas novas que eu comprei Porque eu não sei se vai caber direito Como eu contei pra vocês no último vlog Eu acabei comprando a capa de edredom no tamanho king Só que a minha cama é no tamanho queen Porque o rapaz da loja, da Zara Home, indicou fazer assim Por conta das medidas, né O meu edredom, vou mostrar ele pra vocês Ele tem 2,40 por 2,60 Então essa é uma medida da cama king lá na Zara Home Então enfim, eu quero experimentar pra ver se vai caber Senão eu vou ter que ir lá trocar Bom, então aqui tá a roupa de cama que eu tirei pra lavar E aqui tá o edredom que eu comprei Eu acabei comprando dessa marca Artex Eu não sei se é o melhor, mas é o que cabia no meu bolso na época E também porque ele é certinho, tamanho queen 2,40 por 2,60 Parece ser bom Então gente, presta atenção como que funciona essa coisa de capa de edredom Pra quem nunca colocou aí Bom, você tem aqui sempre os botõezinhos, tá vendo? Que você vai encapar mesmo o edredom Então você tem que sempre segurar onde tem assim a quina Tanto do edredom quanto da capa Pra conseguir achar os dois pontos Que são as duas quinas E depois de você meio que ir desenrolando o resto dele Deu pra entender mais ou menos? Vou mostrar um pouquinho mais, peraí Olha gente, então vocês vão sempre colocar o botão pra dentro, tá? Então o botão vai ficar assim Aqui dentro Pra não ficar incomodando Deixa eu ver como que eu vou mostrar Tá vendo? Tá aqui dentro Ele não fica pra fora Como uma roupa Ele fica assim E aí você tem que sempre pegar as pontas Pra não perder as pontas do edredom Porque isso aqui é o que vai dizer Onde tá cada parte, né? Que é a ponta, tá? E aí só por essas pontas estarem direitinhas Eu já consegui visualizar que o tamanho ficou bom Mas eu vou confirmar ainda desenrolando tudo Pra ver se vai ficar certinho Mas eu já tenho uma ideia aqui de que o tamanho é esse mesmo Então eu acertei com a ajuda do vendedor da Zara Home Mas eu acertei então no tamanho Trouxe direitinho pra casa E não vou precisar trocar Prontinho Então temos capa de edredom com o edredom colocado Olha que delícia A melhor coisa do mundo é dormir numa cama confortável Olha como fica gostoso o toque Quando você tem um edredom pra dormir Eu não abro mão do edredom É a peça chave pra mim Super importante na hora de dormir Que é o que traz realmente o relaxamento Você se cobre num dia frio Ou com ar-condicionado E fica ali bem confortável Esquece todos os problemas Então acabei colocando aqui O lençol de baixo Nesse tom meio beige, né? Pra combinar Aqui embaixo eu coloco meu pijama Dei uma dobradinha aqui Pra... fazendo o acabamento, né? E aí O travesseiro Coube tudo certinho, tá vendo? Ficou na medida exata Tô muito, 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 muito feliz com a minha cama nova Agora vamos tirar as medidas? Então a primeira medida que eu vou tirar É desse móvelzinho aqui Porque eu preciso saber a distância da cama até a parede Medindo, obviamente, por baixo Porque a gente tem esse rodapé aqui, né? Então eu preciso saber essa distância Pra poder comprar a minha nova mesinha de cabeceira, né? Porque essa daqui já tava no apartamento É uma coisa improvisada Essa aqui tem 50 É... o máximo que dá pra colocar aqui São 55 centímetros Então nem 60 vai caber Então a gente tem que comprar uma mesa de cabeceira Com até 55 centímetros Largura, altura, comprimento O comprimento, na verdade, não faz muita diferença Esse aqui tem 50 Na verdade, comprimento é o de menos Eu preciso saber mesmo a largura E agora eu já sei Vamos, então, tirar a medida da cortina lá do outro quarto Que é outra coisa que eu quero ver lá na Tokstok também Porque eu tô com uma cortina lá Que também já tava no apartamento E essa cortina tá rasgada E como eu tô trabalhando de lá Fica meio chato ficar olhando pra uma cortina rasgada E quando vem também visita aqui É meio... pega meio mal, né? Vou mostrar pra vocês como tá Bom, então esse aqui é o outro quarto E olha só a cortina, gente Toda rasgada Não dá, né? Não dá pra ter uma cortina assim Então eu vou ter que investir em cortinas novas Só que elas são bem grandes Se você medir a distância Porque elas entram aqui atrás, olha Tem bastante tecido Então tem que ver qual que é a medida geral disso aqui Olha, gente, tô com a leve impressão de que eu vou ter um desafio pela frente Porque essa cortina Ela tem mais ou menos 2,30 de altura Ela bate quase do teto até o chão Ela tem 2,15 mais ou menos de largura, né? Então a gente vai ter que ver uma cortina bem grande E são duas partes, né? Uma pra cada lado Vamos ver lá na Tokstok se eles têm Eu queria alguma coisa assim em linho, sabe? Esse aqui é um tecido sintético E ele estraga e ele é grosso Ele é grosseiro também, sabe? Visualmente E tinha mais uma coisa também que eu queria ver na Tokstok Então era a mesa de cabeceira As cortinas pro segundo quarto E também os quadrinhos que eu quero pra minha galeria de fotos Que eu vou montar ainda Tô há um ano quase nessa de querer montar essa galeria E até agora não saiu Mas deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês como ela está no momento Vamos acender a luz que já tá ficando escuro Então, olha, eu comprei desse modelo aqui Que é tamanho 15x20 Comprei duas unidades desse Numa papelaria aqui pertinho Porque só tinha duas mesmo E eu achei que era um tamanho bom pra colocar aqui Com essa moldura branca Então eu tenho essas duas brancas E tem esse quadrinho aqui que a minha avó me deu E tem o símbolo de amizade Mas eu não sei se eu vou deixar aqui Ainda tô vendo Mas aqui, olha quanto espaço ainda tem pra comprar quadrinhos e preencher Eu até pensei em não colocar tudo com moldura branca Botar alguns assim com moldura de madeirinha De palinha Uma coisa assim que fique um pouco mais rústico E um pouco mais diferente pra não ficar tudo branco, sabe? Então vamos ver isso lá na Tokstok também Porque eu sei que lá tem esse tipo de quadrinho Então é isso, já tô pronta Vou colocar minha bolsa A gente vai lá E depois eu volto e mostro pra vocês Se eu comprei alguma coisa ou não Porque eu não sei realmente se eu vou comprar Ou se eu vou só olhar, né? Já falei isso E no shopping também tem a kamikada E apesar de eu acabar de ter feito uma compra grande lá Eu quero passar lá pra ver mais coisas Vai que chegou coisa nova, né? Então é isso, bora lá E aí E aí E aí E aí Estou de volta em casa, fiquei umas boas horas lá, tanto na Tokstok, também acabei dando uma passadinha na Kamikado também, como eu falei pra vocês, e eu comprei uma chaleira cafeteira. Olha, então eu tinha comprado essa leiteirazinha aqui, né, pra usar na mesa em dia que eu for fazer um café aqui especial pra alguém, e aí eu comprei também a chaleira. E aí você pode servir o chá junto com o leite. Então adorei que agora eu tenho o kit, a combinação de chá. Lá na Tokstok eu consegui comprar os quadrinhos que eu queria, na verdade eu comprei porta-retrato, né, mas assim, servindo como quadrinho. Estava em promoção e eu não sabia que a Tokstok estava em promoção, então foi uma super sorte que eu dei. Então eu vou mostrar aqui agora, um por um, e depois eu vou mostrar ali na parede como vai ficar essa minha montagem de quadrinhos. E aí vocês me falam se vocês gostaram. Olha, eu comprei, assim, bastante coisa com madeira. Esses aqui estavam na promoção. Olha só, é meio destroyed, sabe? Vários deles que estavam na promoção são nesse estilo, mas eu curto, eu acho que fica um rusco-cucu, assim, sabe? Então eu comprei esse aqui também. E assim, eles custavam, tipo, cento e pouco, tal, e tava, assim, por trinta e cinco. Então eu achei que valeu a pena, ó. É bem ruscozão mesmo. Não sei se vai combinar ali, né, mas a gente vai ver isso. Esse aqui eu acho que não tava na promoção, não, mas eu gostei também. Que é nesse estilo também de madeirinha. Então foram esses cinco que eu comprei. Aí vamos colocar lá pra ver se vai ficar bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu já não lembro mais. Ah, sim, eu peguei um branco também. Que é esse aqui. Mais simples, né? Aí eu peguei tamanhos variados. Varia entre 13x18, 10x15 e 15x21. Então tem tamanhos variados. E acabei comprando esse aqui também, que tava na promoção com 60%, que é um adorno pra parede também, que acho que combina demais com o meu apartamento, né, que tem bastante essa pegada dos azulejos. E aí eu acho que eu vou colocar ali junto com esses porta-retratos. Então se não ficar bom, eu tento achar outro lugar pra essa peça. Mas dá pra botar também com preguinho, assim, na cozinha ou no quarto. Eu acho que em vários lugares fica bom aqui em casa. Então vamos tentar montar essa galeria. Finalmente, depois de quase um ano, vai sair. E aí depois, então, eu tenho que imprimir as fotos, né, pra colocar ali. Então a gente vai ter que escolher as fotos. Ainda rola um processo aí pela frente. Mas pelo menos os quadrinhos eu já comprei, já sei também os tamanhos que eu tenho que imprimir das fotos. E aí isso já é um adianto, né? Eu acho que eu acabei comprando coisa demais. Mas eu vou fazer aqui uma brincadeira só pra gente ver. Esse de madeira eu vou botar aqui deitado. E esse branco eu vou botar aqui deitado. E aí ficou faltando, então, esse aqui. Eu acho que vai dar certinho. Gente, ficou da conta, certinho. Sempre desastrada, né? Mas olha só, ficou muito certinho. Aqui talvez, de repente, a gente pode colocar alguns em pé pra ter um espaço maior entre um e o outro. Né? De repente esse aqui, botar em pé também. Mas no geral, era mais ou menos isso que eu queria. Achei que ficou um aspecto rusco, cool. Tá super divertido. Ainda tem aqui esse aqui que é um objeto de decoração mesmo. E esse aqui que a minha avó me deu, que tem outros significados além dos porta-retratos, né? Então eu acho que é mais ou menos isso que eu queria mesmo. Tô super satisfeita. Agora podemos já montar a nossa galeria com as fotos. O que vocês acharam? Então, se for ficar assim mesmo, a gente vai ter que escolher oito fotos pra colocar, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, então, no próximo vlog eu vou montar com vocês esses quadrinhos. Vou escolher as fotos, vou levar pra imprimir na gráfica, ou melhor, no lugar lá que imprime foto, papel fotográfico. Aí eu monto com vocês pra vocês verem o que vocês acham, tá bom? Então, eu queria dizer que eu tinha esquecido. Eu tinha ido procurar a cortina, né? Só que eu não achei nada dentro do que eu tinha imaginado. Então eu acho que a cortina vai ser um pouco mais difícil. E eu vou começar a procurar em outras lojas, outros lugares. Talvez mandar fazer sob medida, porque as minhas medidas eu acho que são um pouco maiores do que o comum. Então eu não achei, mas pode ser que eu encontre ainda, vou dar mais uma olhada. E sobre a mesinha de cabeceira, eu cheguei lá, tinha dela lá, mas ela tava perto de outras maiores, assim. Então eu achei ela um pouco pequena demais, assim, um pouco sem graça. Mas eu não sei se eu fui influenciada, de fato, porque ela tava perto de outras que eram mais interessantes e maiores. Só que essas outras maiores não vão caber no meu quarto, né? Que é um quarto pequeno e tal, tem a questão das medidas que eu já falei com vocês. Então eu tô pensando aqui em medir de novo e imaginar essa mesinha de cabeceira no meu quarto. Independente das outras que estavam ao redor, eu vou tentar tirar elas da mente e colocar só essa mesinha. Pra ver se, de fato, eu acho que vai ficar pequena. Ou não, se é só uma coisa da minha cabeça de quando eu tava na loja observando, né? Olhando e tal. Bom, essa é a hora que eu realmente começo a ficar cansada. Vou tomar banho, vou colocar meu pijama e vou relaxar de fato, daí não preciso mais fazer nada. Então é isso por hoje. Beijocas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me sigam aí pra mais e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.